Olá, venho convidá-los a estarem conosco agora aqui pela TV Cuiabá, canal 47, todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, trazendo aqui os amigos da música sertaneja, do estado de Mato Grosso e do Brasil, defendendo a cultura da música sertaneja e como sempre você é o nosso convidado especial. Então todos os sábados, aqui pela TV Cuiabá, canal 47, das 8 às 9 horas da manhã, aguardamos vocês. Mato Grosso